Uma jovem de Betim está desaparecida desde que saiu para encontrar o ex-namorado. O carro dele foi abandonado, batido, perto do rio Paraupeba. Amigas da jovem contaram que ela viveu um relacionamento abusivo e queria colocar um ponto final na insistência do ex. Já são quase 10 dias sem notícias da filha. Gabriela Mendes de Oliveira, de 22 anos, desapareceu no bairro Citrolândia, em Betim, na Grande BH, depois de marcar um encontro com o ex-namorado. No sábado, ele ficou mandando mensagem o dia todo e marcou de encontrar com ela à noite. E ela foi por volta de umas 7, 7 e meia da noite, desceu. Elas viram ela entrando no carro dele e por volta de 11 até 11 e meia mais ou menos, ela mandou uma mensagem para os meninos falando que esperasse ela lá embaixo na portaria, que ela estava chegando. E daí as meninas não conseguiam falar com ela mais. A preocupação da família começou dois dias depois, quando ela não apareceu para buscar o filho na casa do pai. Gabriela iria deixar o menino na casa da avó. Segunda-feira, eu falei, ela vai chegar do serviço, vai arrumar um telefone e vai entrar em contato com a gente falando que dia que traz o menino, que está com o pai, mas ela deve trazer segunda ou no máximo terça-feira. E a gente já não conseguiu falar com ela mais. Segundo familiares, a estudante de serviço social e o homem de 32 anos namoraram por aproximadamente um ano. Os parentes não sabiam, mas de acordo com amigos, a jovem vivia um relacionamento abusivo. Briga que saía por causa do ciúme, ele empurrava ela, agredia ela. Então as amigas só me relataram isso depois. Gabriela e o filho de três anos se mudaram para a casa do namorado dela há um ano. Os dois terminaram uma semana antes de Gabriela desaparecer. E a jovem foi morar com uma amiga. De acordo com essa amiga, o homem não se conformava com o fim do relacionamento. No dia em que sumiu, a universitária teria saído de casa dizendo que dariam basta na insistência do ex. Os parentes de Gabriela procuraram o ex-namorado dela e também foram até a polícia. Ele não compareceu à intimação. O advogado dele que compareceu no lugar dele e relatou que ele tinha colocado nas redes sociais que tinha cometido o homicídio contra minha filha. A família de Gabriela também não tem mais notícias do homem. O carro dele teria sido encontrado aberto em uma ponte do rio Paraopeba, em Betim. O delegado presumiu que ele poderia ter saído do carro e pulado. Ele supõe que foi um suicídio, mas ninguém viu ele pulando no rio. Ninguém sabe do corpo dele, então... Cadê ele? O caso é investigado pela polícia civil, mas à medida que o tempo passa, a angústia da mãe aumenta. É muito desesperador, não sei te explicar. Só quem sente mesmo que sabe o que é.